Olha, em um hospital onde falta de tudo, inclusive insumos básicos, o governo do Estado vai gastar mais de 253 mil reais com instalação elétrica no hospital distrital de Itaporanga. Quando, na verdade, o que nós precisamos é de um novo hospital e de um hospital novo. Como é que o governo do Estado vai gastar toda essa soma financeira com instalação elétrica em um hospital que precisa ser demolido, reformado, ampliado, melhorado e com urgência? Porque o número de mortes dentro desse hospital é absurdo e criminoso. Nos últimos meses e anos, o número de óbitos cresceu assustadoramente. E por que as pessoas estão morrendo e morrendo muito dentro desse hospital? Por culpa exclusiva do governo do Estado, primeiramente. E depois, porque além de abandonar o hospital, não garantir nenhum investimento nesse hospital, para pelo menos estabilizar os pacientes, aqueles com problemas cardíacos ou neurológicos ou ortopédicos. Além disso, o governo do Estado, com a sua política assassina de regulação de vagas para transferência de pacientes, ele contribui para a mortandade nesse hospital. Porque hoje o paciente só pode sair daqui, mesmo com urgência, se tiver vaga garantida. E não há vaga garantida. Os problemas cardiológicos, que são os que mais matam aqui na região, a referência para a cardiologia é o Hospital Metropolitano de João Pessoa, que não tem condição de atender todo mundo. Portanto, há pessoas que chegam nesse hospital precisando de uma remoção, de um translado, de uma transferência com urgência e não conseguem vaga. Então, passa horas, dias, semanas e morre. Morre porque não há vagas. O governo do Estado, repito, além de não investir no hospital, além de sucatear o hospital, ele faz uma política de regulação de vagas como se a vida dependesse de protocolo documental. Então, o governo do Estado, ele acha que com protocolo vai curar e salvar as pessoas, como, na verdade, esse excesso de protocolo está matando as pessoas. E é gritante, vergonhoso, criminoso, o número de mortes dentro desse hospital e o quanto esses óbitos aumentaram depois dessa política nefasta do governador, essa política de regulação de vagas, porque não há vagas, não há UTI, os pacientes não podem ser transferidos e estão morrendo a míngua dentro do próprio hospital. Isso é vergonhoso. E agora, quando a gente esperava uma boa notícia, porque a promessa de reformar, melhorar, ampliar esse hospital é antiga, a reivindicação da população também, a Fundação José Francisco de Souza, por exemplo, somente ela já protocolou documentos, inclusive no dito Orçamento Democrático Estadual e nada aconteceu. Outras vozes já gritaram muito pela reforma desse hospital, um clamor geral e popular e simplesmente o senhor João Azevedo não faz nada por esse hospital, como simplesmente abandonou a saúde hospitalar do Vale do Rio Piancó e o resultado é a morte, porque além de não investir nos hospitais daqui, ele simplesmente não garante vaga para transferência de paciente. Então, o paciente com problema cardíaco ou neurológico, a vítima de doença cardíaca, a vítima do AVC, a pessoa com problema grave ortopédico, essas estão exatamente sofrendo muito e grande parte delas morrendo a mimba, sem atendimento, uma coisa lamentável, desumana, algo que precisa ser apurado, porque são mortes que estão acontecendo por negligência do governo do estado, por negligência do senhor governador. É uma coisa absurda o que está acontecendo aqui em Itaporanga e em hospitais de outras cidades regionais, porque não conseguem atender os pacientes suficientemente e pior, não conseguem transferir porque não há vagas. E o que o governo faz é chegar com isso aqui, algo extremamente absurdo. Aplante! 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 Aplante!